Olá, senhoras e senhores, tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos, então, iniciar mais uma aulinha continuando aquela parada sobre a república oligárquica, pode crer? Você já viu em aulas passadas eu falar sobre as características políticas da república oligárquica, que foi o voto de cabreço, o colonelismo, a comissão de verificação de poderes, a política dos governadores ou dos estados, a política do café com leite. E na segunda aula você viu as características econômicas, fungloan, convênio de Taubaté, borracha, e ficou faltando eu falar para vocês sobre o crescimento econômico do Brasil durante a primeira guerra mundial. Aí só terminamos essa beiradinha para entrarmos num próximo tópico da nossa pochila, que são os movimentos sociais da república velha. A aula de hoje vai ter como base, ou a maior parte dela, o estudo dos movimentos que aconteceram na zona rural, movimentos tais quais Canudos, o Cangaço e a Guerra do Contestado. Beleza? Tudo certo? Então, a partir de agora, vamos lá. Eu vou espelhar para vocês o material. O material já está aqui, show de bola. Vamos lá. Beleza. Show de bola. E aí, senhores, olha só, a gente viu na aula passada, eu estava falando com vocês a respeito da borracha, né? Falei, a última coisa que a gente viu foi o Brasil comprando o Acre lá no Tratado de Petrópolis, beleza? E lá no Tratado de Petrópolis, o Brasil comprou o Acre da Bolívia por dois milhões de libras esterlinas e tinha que construir a tal da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que eu falei que não foi concluída, foi o último ponto da nossa aula. E aí, vamos ao Brasil agora na Primeira Guerra. Bem, o tema da aula não é a participação militar do Brasil na Primeira Guerra, porque isso você já viu comigo quando nós falamos da Primeira Guerra Mundial lá em História Geral. E aí, nós falamos que o Brasil inicialmente se manteve neutro, beleza? Seguindo as determinações da Convenção de Haia, você poderia se manter neutro no conflito, só que o Brasil entrou na guerra, só para recordar rapidinho, porque teve um navio torpediado por submarinos alemães, levou o Brasil a entrar na Grande Guerra, beleza? Na época, o Brasil declarou a guerra, então, a Tríplice Aliança, que era Alemanha e o Império Austro-Húngaro. A Itália já havia mudado de lado àquela altura, né? Inicialmente a Itália também se manteve neutra, mas depois ela mudou de lado. Falei com vocês que o Brasil não enviou soldados para a guerra, não enviou, meu velho, soldados, então não fez o que, então? Lembra que eu falei que ele enviou um corpo de médicos oficiais, alguns voluntários para pilotar avião e navios para patrulhar o Atlântico Sul. A nossa participação na Primeira Guerra Mundial foi bem tímida, beleza? Só que aí o ponto importante da Primeira Guerra Mundial para o Brasil. Se a nossa participação foi um tanto quanto tímida, para não dizer muito pequenininha, os efeitos econômicos da grande guerra para a economia brasileira foram bastante positivos, visto que nós temos nesse momento um surto industrial. O Brasil até então, ele é um país agrícola, depende do café, beleza? E quase tudo ele importava. E as pequenas indústrias que tinham no Brasil, às vezes, não conseguiam crescer ou sobreviver por causa da concorrência estrangeira. O que que acontece? No período que acontece a Primeira Guerra Mundial, o Brasil fica sem ter os concorrentes, que estavam na guerra, e basicamente, sem ter de quem comprar, porque a maioria está produzindo para poder abastecer a guerra. Então, sem ter de quem você importar, nos preços que você importava, na quantidade, porque eles agora estão em guerra, e sem ter os concorrentes, porque agora estão em guerra, o Brasil tem a possibilidade de se industrializar, passar a produzir para se abastecer. Isso é chamado de indústria de substituição, porque você substituiu um produto antes importado por um produto agora feito no Brasil. Obviamente, isso gera emprego e gera renda. Ah, nós fizemos uma revolução industrial? Não, foi um surto industrial. Nós continuamos, meu velho, a exportar café, cacau, borracha, açúcar e tudo mais, beleza? Agora sim. Agora nós entramos nos movimentos sociais, que são as revoltas. E, é claro, esses movimentos sociais, essas revoltas, eles não acontecem do dia para a noite, nem pela situação está controlada, ou a situação está tranquila, harmônica. O que acaba acontecendo é que nós vamos ter repetidas e repetidas vezes uma estrutura social onde se concentra muito dinheiro, se concentra muitas terras, se concentra os meios de produção, numa categoria pouco numerosa, e uma exploração demasiada sobre a amplitude da população, beleza? Que quase sempre deixa acontecer de forma passiva e conformada. Nós temos então um contraste, desde o Brasil colônia até os dias de hoje, entre uma elite rica, próspera, culta e uma massa, uma plebe, pobre, faminta e analfabeta ou alfabeta funcional, tá me entendendo? É o que? O camada que sabe ler e escrever, mas precariamente, que interpretar alguma coisa tem dificuldade. E se você vê isso acontecer ainda em grande quantidade no nosso país, você observa então que populações de determinadas regiões sofrem isso de forma mais acentuada. As da periferia, de algumas cidades, do agréstia, do interior, do nordeste, do norte do Brasil, em áreas de sertão, onde você depende da produção e aí não chove ou cai uma tromba d'água, de vez em quando você vê acontecer e inunda tudo. Você, além de ser explorado pelo dono da terra, você ainda é castigado pelo próprio clima, né? Pela seca demasiada e, claro, pelo governo que te cobra. Então, do governo sertanejo conhecia somente o cobrador de impostos e a polícia. Saneamento básico não existe, direito não existe, só coisas a pagar. Então, você paga para viver, paga para ficar na terra do fazendeiro, paga para poder ter os impostos para o governo, senão ele te toma as coisas que você tem. E nessa época, eu tomava mesmo. Ah, tomar por quê? O cobrador de impostos ia até a sua casa. Então, se você, não é igual hoje, que chega uma duplicata e você paga no banco, vai até a sua casa. Ah, não paguei, vai penhorar alguma coisa sua e vai levar, beleza? E aí, esse sistema de servidão, ou quase servidão, em que a população vai viver explorada, faminta, miserável, que sofre com abuso de poder, com a violência, de vez em quando, acaba tendo reação. Lembra que lá na física, toda ação sofre reação de mesma força e sentido contrário. Na história, toda ação sofre uma reação. Agora, se é de mesma força e sentido contrário, essa intensidade, nós vamos ver como ela acontece. E se é todas as vezes que ela acontece? São poucas as vezes. São tão poucas as vezes que elas entram para a história para você poder ver um momento em que houve um pessoal com disposição para poder fazer algo. E aí, você tem o que? Nessas circunstâncias dos caras explorados ao extremo, né? Fome, miséria, seca, cobrança por parte dos coronéis, cobrança por parte do governo, alistamento obrigatório, pagamento de impostos, violência extrema. Você tinha algumas soluções, alguns escapes em cangaço. O cangaço, ele tem um toque específico na sua postila. O cangaço era um grupo armado, que na verdade são vários grupos armados que vão surgir no Nordeste brasileiro, que vão viver na marginalidade, praticando os mais variados tipos de crimes. Sejam esses crimes a mando de fazendeiros, a mando eu digo a mando, um fazendeiro contrata um grupo de cangaço para ir lá e assassinar outro fazendeiro. Mas na maioria das vezes os grupos de cangaço agiam por conta própria, na prática dos mais variados crimes, onde o fruto daquele crime, o espólio daquele crime, saqueava uma fazenda, assassinava um camarada, invadia uma cidade. O espólio desse saque, o lucro desse mercado ou desse trabalho criminoso, era dividido entre os membros do grupo. Então você tem alguns grupos muito famosos, igual, por exemplo, do Virgulino Ferreira, o Lampião, que nós temos aí um professor que tem o nome, o apelido dele, né? O Virgulino Ferreira é o nosso Luiz França, né? O nosso Carlos Eduardo, na verdade, Luiz Abelardo, nosso Carlos Eduardo França, Lampião, é isso aí, com um zóio só que funciona, igual o do Lampião na vida real. O Virgulino Ferreira também só tinha um olho que funcionava bem. Lampião por quê? Aqueles Lampiões H só tem uma bolinha que ilumina, né? Ou seja, só um olho que enxerga. Daí o apelido. E aí o Lampião tinha grupo, ele, a Maria Bonita, o Curisco, o Pé de Pan, uma série de cangaceiros, né? E esses grupos, eles predominavam principalmente no Nordeste, no sertão nordestino. Eram grupos nômades, né? Nunca ficavam no lugar só. Agiam ou patrocinados por algum fazendeiro, mas na maioria das vezes por conta própria, na prática dos mais variados crimes, sequestros, assassinatos, saque, assassinatos, saque. E é claro, meu camarada, se você faz parte do grupo de cangaço, é você quem saqueia. Se você não faz parte, é você que vai ser saqueado. Só toma um cuidado com aqueles que imaginam que o cangaceiro, ele é um Robin Hood, aquele que rouba do rico para dar para o pobre. Em muitas situações, de fato, isso aconteceu, né? Mas agora, se comparar da quantidade, isso é um número mínimo, beleza? Então, lá uma vez ou outra, surgiu uma história que é uma ali, que saqueou uma fazenda e distribuiu com a população que passava fome. Mas, na maioria das vezes, o fruto do saque era para os próprios cangaceiros. Esses grupos de cangaço vão vigorar durante a república velha toda e só vão acabar lá na era Vargas. O Getúlio Vargas vai colocar aquela parada, o Antet, não tem procurado? Procura-se, vivo ou morto, tantos mil réis por informações que levem à prisão, captura ou a morte do fulano de tal, a foto dele lá. E aí a galera, meu camarada, colocou dinheiro para poder delatar, colocou recompensa vivo ou morto, aí a casa do cangaço caiu, de fato, beleza? Mas são esses grupos armados, que muitas vezes você também vai ver com o nome de banditismo social. É banditismo mesmo, beleza? Então, ir para o crime era uma solução que alguns utilizavam ou consideravam viável. A outra coisa é o misticismo religioso. Vou me agarrar com Deus, vou me agarrar alguém que fala algo que me conforta ou que me dá uma fé, aumenta a minha fé ou a minha perseverança. Você vai ver um caso disso aqui hoje, né? Vamos entregar para Deus, vamos ter fé que nós vamos conseguir. Ou você vai para as grandes cidades, a exemplo do Rio de Janeiro, São Paulo, que eram as duas que passavam por aquele surto industrial, lá vai ter emprego, ou você vai para a Amazônia. Você acabou de vir na aula passada, por quê? Você vai lá para a Amazônia para poder explorar a borracha, o látex. Então, são as quatro principais alternativas para a população miserável que predominava no sertão nordestino, beleza? E aí? E aí, como eu estava te dizendo, de todas essas, entre você ir para o crime, entre você seguir a religiosidade, ter fé, migrar para uma grande cidade sozinho, deixar os parentes para trás, ou ir para o meio da floresta amazônica, o mais comum desses aí, ou mais próximo, seria a fé, a religiosidade. E de vez em quando aparecia alguns religiosos bem diferenciados, com projetos ou ideias bem distintas daquelas que vocês veem comumente nas igrejas, que creio eu, boa parte dos senhores, ou a maioria frequenta. Creio eu que quase a totalidade dos senhores são cristãos, beleza? Sejam católicos ou protestantes, a maioria cristã. A maioria da população brasileira, ué. E você vai ver esse camaradinha, que você está vendo à direita aí, ó, o nosso camarada Antônio Vicente Mendes Maciel, também chamado de Antônio Conselheiro, esse camarada, nasceu, meu velho, no meio do sertão, filho de comerciante, que tinha até um dinheirinho, uma família que tinha certa posse, teve capacidade de estudar, você vê que ele acabou ficando órfão de mãe, seis anos de idade, perder mãe é algo pesado para quem é adulto, eu tô com 42 anos, perdi a minha esse ano e eu te falo o que que é. Agora, para seis anos, você imagina, então, a dependência, o grau que existe, mas teve condição de estudar, né? Mesmo que inicialmente matemática, português, geografia, francês, latim, com 27 anos o pai dele morreu e aí ele tomou conta dos negócios da família e tomava conta das quatro irmãs também. O que acabou acontecendo eram as quatro irmãs e mais uma parente dele, uma prima mais afastada que também vivia na casa com eles. E aí, depois de pouco tempo tomando conta dos negócios da família, os negócios quebraram, ia de mal a pior, quebraram, as irmãs dele, ele casou as irmãs, é muito comum se casar cedo nessa época do Brasil, então, casou as quatro irmãs e acabou se juntando a parente dele, a prima mais afastada e casou com ela. E foi dar aula numa escola, numa fazenda, alfabetizar a galera. Dali, ele passou a se tornar uma espécie de escrivão de cartório, que, na verdade, o camada que vai sabe ler e escrever, então, tem uns termos em latim, ele sabia fazer. E dali, ele evoluiu para rábula. Para quem não sabe o que é um rábula, é um negócio que não existe mais hoje, mas rábula seria um advogado sem diploma. Era um camarada que tinha conhecimento do direito e poderia se defender ou defender os outros, beleza? Hoje em dia, você tem que ter um advogado, beleza? Para poder te defender com a OAB para poder exercer aquela função. Nessa época, claro, isso era muito mais restrito, isso era muito mais difícil de acontecer, igual tem hoje, então, tinha pouco advogado, aquele que soubesse algo se defendia, aquele que fosse entendido, né, do assunto era o rábula. E ele era rábula. E, pelos conhecimentos dele, começou a se destacar bem significativamente, muito possivelmente, se não acontecesse o que vai acontecer agora, ele poderia estudar de verdade o direito e se tornar um profissional. Mas aí, rapaz, o que que aconteceu? Os problemas da vida? Esse camarada acabou chegando em casa e encontrando a mulher dele em traição com outro camarada, que, por sua vez, era um sargento da polícia. É claro que, vendo a cena, né, vendo a sua esposa em ato de traição na sua cama com o camarada, ele ficou doido e foi para cima. E o sargento de polícia não só estava com a mulher dele, como quebrou ele na porrada e expulsou ele de casa. Então, a situação, a humilhação é que ele ficou desconcertado e começou a perambular pelo sertão. E nessas, então, perdeu a mãe, perdeu o pai, os negócios da família quebraram e a mulher dele botou um chifrinho de leve nele e ele perdeu a mulher para outro camarada e a casa onde ele morava. E ele passou a vagar pelo sertão. Nesse período, ele viveu como pedreiro, né, fazendo aqui servente de pedreiro, pedreiro mel, restaurava uma capela, restaurava uma igreja, um cemitério, obra mais crua, mais pesada, e acabou entrando em contato com um padre, que era o tal de Biapina. Esse padre Biapina, que é o camarada que vai influenciar muito o conselheiro. A porquê? Por causa da evangelização, a forma que ele cuidava, a forma que ele tratava, o discurso, né, que era apaziguador. E ele passou também a se inspirar nesse padre e falou, vou ser padre. Beleza, vou ser padre então. Meu casamento não deu certo mesmo, tô sozinho, me identifico com a religião, era católico, vou ser padre. E, mas não conseguiu ser padre. Mas não conseguiu ser padre por quê? Não conseguiu ser padre porque ele começou a fazer umas interpretações um tanto quanto diferenciadas, né, e incluía algumas outras histórias que não existem no, nas tradições bíblicas cristãs, ou judaico-cristãs. Você, se você for católico ou protestante, você já ouviu falar que existe um tal de Dom Sebastião, que um dia ele vai voltar do céu pra governar numa monarquia celestial de mil anos aqui na Terra? Não, né? Com certeza não. Aí você fala, por que não? Porque não existe isso na Bíblia. Apesar de todo o conhecimento que ele tinha na Bíblia, ele tinha alguns extras. Esses extras, por exemplo, era de que a república era o governo do anticristo, era o governo do cão. Na república, por exemplo, surgiu o casamento civil, né? Ele falou que aquilo era o traje, o casamento tinha que ser o religioso. O Estado se tornou laico, né? Ele achava aquilo absurdo. O Estado tinha que ser de interferência divina, né? Além disso, ele falava de que a república não só era o governo do anticristo, o governo do cão, a materialização do anticristo na Terra, como ele também falava que o fim do mundo estava próximo. Era sinal evidente disso, casamento civil, separou igreja de Estado, Estado laico, ensino laico? Não. O fim do mundo está próximo. E aí ele afirmava que um dia um camarada chamado Dom Sebastião ia voltar e ia governar numa monarquia celestial, sacou? E aí o que que acontece? De onde que vem essa história de Dom Sebastião? Bem, é matéria que você vai ver novamente o ano que vem, porque é uma matéria sobre formação e história de Portugal. Lá no ano de 1578, teve um rei lá em Portugal chamado Dom Sebastião. E esse rei era muito católico, muito religioso, seguia a Bíblia à risca, era solteiro, vinte e poucos anos de idade, casto, virgem, falava que só ia ter relações sexuais após o casamento e mesmo assim para fins reprodutivos. Era um camarada que seguia a religião bem ali ao pé da letra mesmo, né? E de acordo com esse rei, o Dom Sebastião de Portugal, numa bela noite, ele teve um sonho e Deus apareceu para ele. Na verdade, o arcanjo Gabriel apareceu para ele e falou que é para ele ir combater o infiel. E aí ele acordou com aquilo, convocou a corte dele e falou, ó, Deus enviou um mensageiro para mim ontem, falando que é para a gente ir combater o infiel. Ah, mas quem que é o infiel? O infiel é qualquer um que não for cristão católico naquele momento em Portugal. Ah, e quem seriam esses? Os muçulmanos, sacou? Os islamitas, que já tinham saído de Portugal há muito tempo. Ah, estão aonde? Ah, estão no norte da África. Então a gente vai ao norte da África expulsar esses caras. E aí o rei de Portugal pegou o exército dele, colocou na via, atravessou o estreito de Gibraltar, chegou no norte da África para guerrear com os árabes. Guerrearam em um lugar chamado Alcácer Kibir, que é essa última frase dessa tela. 1578. A batalha foi tão punk que a batalha durou uma tarde. Em uma tarde, o exército português foi destroçado. E o rei, inclusive, que foi para campo de batalha, e nenhum rei mais ia em sã consciência para campo de batalha, ele disse uma frase, se eu não me engano, é de Romanos, livro da Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele achou. No caso dele, foram os árabes, os muçulmanos. Aí você fala, e aí? E aí foi tão sinistra a parada que quando foram recolher os corpos, depois de derrotados, os muçulmanos deixaram os caras recolher os corpos. Não encontraram o corpo do rei. Como não encontraram o corpo do rei, logo surgiu a história. Se o rei foi para o campo de batalha para lutar em nome de Jesus Cristo e o corpo dele desapareceu, só pode ter acontecido uma coisa. Ele foi arrebatado, ele foi transladado. Ah, como assim? É o camado que é tão gente boa que ele não precisa de morrer para ir para o céu. Deus já fala com ele. Come here. Follow me. E aí você vai para o céu. Lá na Bíblia Sagrada tem dois, dois judeus. O Elias e o Enoque. Um foi numa carruagem de fogo, Elias, né? E o Enoque, se eu não me engano, foi um furacão que buscou ele e o levou para o céu. E de acordo agora com essa galera lá em Portugal, o rei dele, Dom Sebastião, teria sido arrebatado, levado para os céus em vida e um dia voltaria para governar uma monarquia celestial de mil anos aqui na terra. E de acordo com Dom Sebastião, essa monarquia celestial, milenarista, daí movimento milenarista, seria no Brasil. E aí? E aí o Dom Sebastião, assim, olha como que é um movimento de caráter messiânico, é um movimento de caráter religioso. O Messias para os cristãos não são os Messias, né? O Jesus, o Salvador. Pois é. Quando você fala que o movimento é messiânico, é um movimento de caráter religioso. Messias é quem? Aquele que salva. E nessa ocasião, ele está falando que assim como Cristo veio para poder ser morto e redimir os pecados da humanidade, um dia Dom Sebastião voltaria e governaria em uma monarquia celeste de mil anos aqui na terra. Essa é a história que, creio eu, você nunca ouviu na sua igreja, seja ela católica ou protestante. Ele acreditava. Desde 1578 é que tem essa história lá em Portugal. E ela ecoa até os dias de hoje para alguns, beleza? E Rondinelli, a galera acreditava nele? Acreditava. E seguindo as pregações do Antônio Conselheiro, assim como o Moisés tirou os judeus do cativeiro da Babilônia do Egito e foi procurar a terra santa, a Canaã, né? A mesma coisa fez o Antônio Conselheiro. Foi peregrinando pelo sertão nordestino, fazendo a pregação e o povo acreditando nele, indo atrás dele. E ele acabou por fundar um arraial, uma comunidade, no meio do sertão nordestino, né? A margem de um riachozinho, na verdade, um córrego, igual diz na roça, um corguinho, chamado Vazabarrins, beleza? E aí Rondinelli? E aí, essa pequena, pequeno povoado que ele montou, em questão de pouquíssimo tempo, virou um povoado com mais de 25 mil pessoas. Alguns historiadores chegam a falar que tinha 30 mil pessoas nesse povoado. Esse povoado, que ele chamou de Arraial do Belo Monte, né? Na verdade, ficava onde era uma antiga fazenda, que já estava abandonada, chamada Fazenda de Canudos. Por isso que o nome dessa guerra é Guerra de Canudos, porque ela aconteceu onde existia uma fazenda chamada Fazenda de Canudos. Essa fazenda abandonada, que foi ocupada pelo Antônio Conselheiro e por quem o acompanhava. É nessa fazenda abandonada de Canudos que ele montou o Arraial do Belo Monte, beleza? Ou o Arraial de Canudos, Belo Monte, porque dá para você ver os montes aí atrás, nessa imagem que está na tela para você. E aí? E aí, a margem de um cordinho vaza barris, sacou? Igual você estava vendo no mapa, e todo mundo que fosse para lá poderia montar o seu barraco, ir na igreja. A produção era coletivo, o trabalho era coletivo, as pregações na igreja eram diárias, então você tinha uma comunidade diferenciada surgindo no meio do sertão. E essas comunidades em torno de um líder religioso, elas continuam a existir no Brasil. Até bem pouco tempo atrás, você deve ter ouvido falar do João de Deus, né? O camarada era tido como santo até um momento. Depois, você já vê o camarada está preso, não sei se ele está em liberdade provisória, mas por causa de uma série de abusos e crimes que ele está sendo julgado. Você tem ainda aquele tal, daquele aqui, vai que chama o que? Cara, rapaz, Inri Cristo, aquele que faz aquele chamado do programa do pânico, não tem? Das profundezas do teu reino, oh pai, teus olhos tudo sobem, teus olhos tudo vêm. Aquele Inri Cristo, ele afirma que ele é o Jesus Cristo encarnado. Hoje, ele está vivo, pode abrir agora a internet aí e olhar. Ele tem sites tudo, ele fala que ele é o Jesus Cristo encarnado, ele tem uma galera que diga dele, ele tem mais de 30 mil fiéis na igreja dele, sacou? E aí? A pergunta que se tem, a grande parada é o seguinte, comunidade livre, beleza na logia entre quilombos e canudos, porque um quilombo é uma comunidade de pessoas refugiadas, foragidas, pessoas pobres, o trabalho é coletivo, a produção é dividida, é produção de subsistência, o que eu produzo e sobra, eu comercializo com outra região, mas por que que uma comunidade no meio da roça, com 30 mil pobres, vai gerar uma guerra? Justamente, essa é a grande pergunta. Saber quem é o conselheiro, você sabe, saber a história de vida dele, beleza, saber o que que é movimento messiânico, você sabe, da onde que vem a história do Dom Sebastião também, a ideia de montar um arraial peregrinando igual na Bíblia o Moisés, idem, sacou? Então, olha o tanto de quantidade de característica religiosa, mas por que que isso vai gerar uma guerra? Porque essa comunidade, com esse monte de sertanejos, pobres e miseráveis, no meio do sertão, gera um lucro imenso. Como assim? Lucro que quem explora perdeu nesse momento. Estão aí, ó, essas três bolinhas vermelhas à esquerda, inimigos do arraial. A igreja católica era contra o arraial de Canudos. Ah, por quê? Porque primeiro, para a igreja católica, o Antônio Conselheiro é um fanático religioso, beleza? Segundo, porque essas pessoas estão indo visitar a igreja do Antônio Conselheiro e não a igreja católica original, o dízimo está ficando lá com o Antônio Conselheiro, não com a igreja. Então, a igreja considera o movimento fanatismo religioso, a igreja perde fiéis, a igreja perde dízimo. Fazendeiros, na mesma linha de pensamento, 30 mil pessoas que antes trabalhavam nas fazendas dos fazendeiros, perdeu mão de obra. 30 mil pessoas que moravam nessas fazendas, que era um voto de cabresto, 30 mil votos a menos. O fazendeiro perde mão de obra, perde voto, ele perde poder econômico e ele perde influência política. Ele é contra esse arraial. E a república? Segue a mesma linha de pensamento. Para a república, esses caras são fanáticos monarquistas. Ah, por quê? O Antônio Conselheiro não fala que o Dom Sebastião vai voltar para governar numa monarquia celestial de mil anos aqui na terra? Então são monarquistas. Mas o problema não é nem esse. O problema é que Antônio Conselheiro falava para as pessoas não pagarem impostos da república porque estaria entregando dinheiro ao cão, ao capeta, ao satanás, ao inimigo. Então, além da república considerar os caras monarquistas, ela perde impostos. O que tem que fazer? Acabar com essa ordem. E aí, pedir para a galera voltar para as casas? Eles vão? Não. Então, qual que é a solução? Já falei, né? É a destruição do arraial. E aí, não é necessário você ficar decorando quantas expedições foram, quantos homens morreram, né? Você pode ver aí que foram quatro expedições e você vai ter milhares de mortes nessas expedições. Lembrando que as duas, três primeiras expedições foram para quase total. As duas primeiras expedições foram feitas pelo próprio governo da Bahia e foram liquidadas pelos canudenses. A terceira expedição foi uma enviada pelo governo federal com o coronel Moreira César, que era um camarada violentíssimo, também foi derrotada, a cabeça dele decepada. E a quarta expedição chega a totalizar 15 mil homens. Num arraial que tinha 30 mil pessoas, chega 15 mil soldados, é sem chance. Cercaram o arraial do Belo Monte, o arraial de canudos, posicionaram os canhões e bombardearam. Beleza? Teve possibilidade de crianças e velhos deixarem o arraial antes do bombardeio, bombardeio, mas a maior parte deles acabaram, mesmo depois de terem se entregado, foram executados. Foram executados, meu velho, dessa forma aí, ó. O tal da gravata vermelha. O que é gravata vermelha? Olha essa imagem que você vai ver. Você amarra o cara e degola o camarada. Gravata vermelha, porque o sangue que vai descer da sua garganta cortada vai deixar tudo vermelho, aqui, nessa posição da sua laringe, faringe, do seu pescoço, descendo para o seu peito, beleza? Isso é claro, isso é um crime contra a humanidade. Por quê? Porque são pessoas que foram derrotadas em campo de batalha ou se entregaram durante a batalha, beleza? E aí? Sem contar que boa parte já havia morrido também por causa de fome, por causa de cólera, por causa de desinteria, que foi o caso, por exemplo, do nosso camarada Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele acabou morrendo durante o bom, antes mesmo dos bombardeios terminarem, então durante os bombardeios. E ele não morreu pelos bombardeios, mas sim devido a uma desinteria, devido a uma diarreia fortíssima que o acometeu por causa de água, né? Contaminada, não ter tratamento, sem água nova para poder buscar. Então morrem de fome, morrem de cólera, morrem de desinteria e morrem de gravata vermelha ou morrem de explosão. Foi um massacre, pode crer? O Antônio Conselheiro dos quase 30 mil que tinham, dos que restaram dentro do arraial, só quatro sobreviveram. Claro que tiveram aqueles que se entregaram e não foram executados. Dos que ficaram dentro do arraial, dos 30 mil que tinha, dos que ficaram dentro, só quatro sobreviveram. Foram eles que indicaram onde estava Antônio Conselheiro para que a cabeça dele, para que fosse desenterrado, a cabeça dele foi degolada, decepada e levada para a exposição pública no Rio de Janeiro, beleza? Eu coloquei um na nossa, nosso pad, você vai ver mais à frente, tem uma indicação sobre um documentário sobre Canudos, cara, ele é ele é muito maneiro, se tiver uma tarde à toa aí, pega para você ver as imagens de onde é o arraial de Canudos, das pessoas que tiveram parentes que viveram naquele período, sacou? É muito legal. Então, show de bola. E aí, meu camarada, vamos para a Guerra do Contestado. Na ocasião da Guerra do Contestado, é um outro movimento, também rural, só que ao invés de acontecer lá no Nordeste, na Bahia, está acontecendo, meu camarada, aqui no Sul. E tem esse nome de Guerra do Contestado, porque é uma terra que está sendo contestada a posse dela entre o Rio Grande do Sul e o estado do Paraná. Os estados do Rio Grande do Sul e Paraná contestavam a posse dessa terra, de quem que é, de quem que é, que se imagina que começa uma cidade aqui, outra aqui, elas vão crescendo, 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 chegam horas e encostam, né? E aí, essa terra daqui é de quem? É do lado A ou é do lado B? E aí, até chegar a uma conclusão sobre de quem é aquela terra, quando existe posse de um e de outro, a posse é contestada, para ver de quem ou com quem ela vai ficar de verdade. E aí vem a grande parada. Você imagina que hoje existem invasões de terra, que são agricultáveis ou que são produtivas. Imagine, por exemplo, você ter uma notícia sendo espalhada de que existem terras fertilíssimas, com muita madeira, uma terra excelente entre os estados do Paraná e Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Na verdade, é Paraná e Santa Catarina, o Rio Grande do Sul está cá embaixo, entre o Paraná e Santa Catarina e que não tem dono, ou que não se sabe quem que é o dono. E vão para lá milhares de posseiros, milhares. Posseiros são aqueles que se apossam da terra, beleza? Mas não só esses posseiros vão para lá. Esses posseiros vão para lá, mas vão empresas também. Mas vamos primeiro para os posseiros, beleza? Para essa região, migraram milhares de posseiros. Entre oito e dez mil pessoas migraram para lá. E elas iam, elas também tinham um líder messiânico, que também falava que um dia Dom Sebastião ia voltar, que também pregavam o fim do mundo, que falava da justiça divina, que era o tal do João Maria. O João Maria, assim como Antônio Conselheiro, falava que Dom Sebastião ia voltar, que ia ter uma monarquia celeste de mil anos aqui na terra. E ele falava outra, ele falava que quando Deus fez o mundo, Deus fez o mundo e o deixou para Adão e Eva e seus descendentes. Portanto, se nós somos descendentes de Adão e Eva, todos nós temos direito a ter a posse da terra. Por isso, deveriam ocupar. Não precisa de documento. Essa terra, Deus que deu para nós. Essa é a visão do João Maria. João Maria, do mesmo jeito que apareceu, desapareceu. Muito possivelmente mataram o João Maria, algum fazendeiro interessado na região e escondeu o corpo dele. Em 1894 aparece outro cara, também se chamando João Maria, com a mesma história, sacou? Começou a falar a história, desapareceu. Então, 1844, 1894, 50 anos depois aparece um cara falando a mesma coisa, sacou? E aí, é nesse momento que as pessoas estão migrando para essa região em grande quantidade. E aí? E aí, ele morre. Desaparece, né? Eu acho que ele morreu. E aí? E aí aparece, quatro anos depois, um novo biato. Onde, né? Então tem um monte, hein? Um monte é Zé Maria, João Maria, depois outro João Maria, e agora aparece um Zé Maria. É, agora aparece um Zé Maria. Na verdade, o nome do cara era Deodato, mas ele gostava de se chamar Zé Maria, não entendeu? Para a população miserável, protegida, ele era o Messias, João Maria, que voltava com outro nome. Ou seja, o cara veio e trouxe a boa nova, de que a terra é nossa porque Deus deu. Somos descendentes de Adão e Eva, Dom Sebastião vai voltar, desaparece. 50 anos aparece outro falando a mesma coisa, desaparece o cara. Quatro anos depois aparece a mesma coisa. Para o povo, era a mesma pessoa que voltava depois de ter desaparecido. Então, você imagina como que essas pessoas têm uma mentalidade diferente. E essas pessoas foram e ocuparam essa região, essa região colorida. Só que nessa região, também foi passar uma empresa, essa do Percival Farquhar, que, na verdade, eram duas empresas, era uma ferrovia e uma madeireira. E quando essa ferrovia e essa madeireira foram passar por aquela região do Contestado, os camaradas não aceitaram sair daquela região e nem aceitaram a madeireira retirar tudo e nem aceitaram a ferrovia passar por ali. Na verdade, você vai ver que alguns deles até foram empregados na ferrovia, até foram empregados na madeireira, mas as terras não seriam mais deles. E depois acabar o serviço de cortar a árvore, você está desempregado. Depois que passar o trilho aqui do trem, não precisa de você mais. Então, esses camaradas, eles vinham naquela madeireira, naquela ferrovia, a expulsão deles daquelas terras onde eles poderiam sobreviver. E começaram a fazer o quê? Começaram a atacar a ferrovia e atacar a madeireira. Esses camaradas, você pode chamar de guerra guerra do Contestado ou também guerra dos pelados, porque boa parte desses camaradas, meu velho, principalmente as criancinhas, né, não tinham roupa de tão pobres que eram, né? Seriam os pelados, os caras que invadiram as terras, contra os peludos, né, que eram os soldados da República Brasileira. E aí, cara, grande parada. Você imagina que quando a ferrovia passou a ser atacada, a madeireira também, as empresas vão reclamar. Ah, mas como que atacam a madeireira? Bota fogo, pô. Deixa principalmente depois que ele cortar a madeira e fazer as tábuas, aí você queima. Ah, mas em uma ferrovia, arranca os trilhos, principalmente se for num lugar de curva, ele vai embora. Prejuízos imensos aí, chegou no governo, né, dono da empresa, falou, pô, você liberou para eu poder levar lá, abrir a floresta, fazer uma ferrovia, fazer uma madeireira, só que tem uns caras lá com o líder messiânico falando que ele, a monarquia celestial vai acontecer, de que Dom Sebastião vai voltar, de que a terra é deles porque Deus deu e eles não vão sair daquelas terras. E aí, como é que a gente faz? Imagina qual que é o pensamento do governo nesse momento. Como é que é? De novo, na zona rural, de novo, gente ocupando terra, de novo, um líder messiânico falando que Dom Sebastião vai voltar com outra canudos. E os caras não queriam passar pela experiência que foi a primeira canudos, várias derrotas para os canudenses, para finalmente conseguir sucumbir todo mundo e foi um genocídio, a população achou aquilo um ultraje, né? Então, os caras não queriam mais aquela ideia de que foi um genocídio de população pobre, de que nós somos derrotados também por aqueles pobres, não. Deixa que eu vou resolver isso de uma vez só. Cara, o governo da época mandou uma expedição de quase sete mil soldados. Aí você fala assim, e aí? E aí, cara, esse pessoal foi para lá para poder fazer o quê? Para poder acabar com os pelados. Essa foto que eu estou te mostrando aí agora, desses camadas enfileirados, dá uma observada nela. Camada com espada, um camarada aí com revolvinho na mão, camada com sanfona, cara. Tem um outro camarada aí com um violão tocando, esses caras não têm a menor noção do que eles vão enfrentar. Aí você fala, por quê? Porque as tropas da república, são mais de sete mil homens que estão chegando, meu camarada, armado com metralhadora, granada, lança-chamas. Sacou? Pô, e aí? E aí vai ser um Deus nos acuda. Você tem uma leve ideia, o saldo final do total de mortos, que começou lá com oito mil pessoas e foi crescendo a ocupação da região, quase vinte mil pessoas foram massacradas na região do estado. E aí, Rondinelli? E aí, depois que o movimento foi pacificado, como o governo afirmava, a possibilidade da madeireira continuar os trabalhos e a ferrovia, idem. Então, movimentos de terra ou de posse de terra no Brasil, vocês não podem imaginar que é só agora com o MST e que gera violência até hoje. Isso é desde sempre. Beleza? Então, nós encerramos a nossa aula aqui. Até mais. Próxima aula, nós vamos falar das revoltas urbanas. Beijo. Tchau. Tchau.